Olá, boa tarde. Esta é a edição de fechamento do dia do CNN Mercado. A semana começou com um tom cauteloso, o mesmo dos últimos dias. O dólar subiu e beliscou R$ 5. No fim do dia, a moeda americana estava negociando a R$ 4,97, quase R$ 0,98. Na Bolsa, o Ibovespa caiu 0,85% e voltou aos 114 mil pontos. Mais uma vez, a China foi o motor das preocupações. Por lá, o Banco Central frustrou a expectativa dos investidores. O BC chinês cortou o juro das operações de curto prazo de um ano para 3,45% ao ano. Ok, esta medida era esperada. Mas o que frustrou foi a manutenção dos juros de cinco anos em 4,20%. Economistas apostavam na queda dessa taxa como uma maneira de incentivar a atividade econômica da segunda maior economia do planeta, que tem esfriado nos últimos meses. Analistas consideraram esse movimento tímido demais para injetar ânimo nos consumidores e também nas empresas. E aí, com dúvidas sobre o futuro da economia chinesa, muitos investidores preferiram a proteção da economia norte-americana e, por isso, o dólar acabou subindo. Em entrevista ao âncora Márcio Gomes, aqui da CNN, o presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que a votação da nova regra fiscal deve ser nesta semana. Ele não descarta mudanças no texto que já foi aprovado pelo Senado. Lira também defendeu hoje, em São Paulo, que a reforma administrativa precisa avançar e é preciso também cortar despesas. Ele participou há pouco de um evento promovido pela Fiesp e pelo grupo Esfera sobre a reforma tributária. Nesse mesmo evento, o presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, defendeu que o novo imposto sobre valor agregado, o IVA, não deve ter alíquota superior a 25%. Só que um estudo recente do Ministério da Fazenda mostrou que esse tributo poderia ser de até 27%, o que seria a maior alíquota entre as principais economias do planeta. Josué reconheceu que as exceções são necessárias e meritórias, mas defendeu que haja cuidado com essa discussão. O CNN Mercado fica para o que... Ah, não, a gente volta hoje às 7h55 e agora é hora do Arena, com Leandro Magalhães. Boa tarde.